Você pisou no som e dançou fora do dor Fez o que fez pra aparecer Sorriu, olhou pra mim, deixou até o fim E se fez por merecer e não disfarçar Mirou no alvo exato e eu não tive o que fazer cair de cara Você ganhou o jogo e não soube o que é perder Na lua larga madrugada eu vejo você Sorrindo, olhando e me falando Vem cedo me ver Assim será pra sempre com amor Levanto já pensando e me vejo preparando com ansiedade pra te ver Sorriu, olhou pra mim, deixo com tantinho assim como dá E receber e com carinho São coças e gás no peito que afogam de emoção pelo caminho Com pulo e cambalhotas que desviam a razão fora do ninho Preciso e sempre cobro muito mais de sua união mesmo sozinho Um certo encontro nosso que acalma o coração Na lua larga madrugada eu vejo você Sorrindo, olhando e me falando Vem cedo me ver Assim será pra sempre com amor Eu conto cada beijo um sem número de vezes Cada toque, cada gesto que não pode parar Talvez em uma outra vida Vamos se apresivos Que em 120 anos não lutará Na lua larga madrugada eu vejo você Sorrindo, olhando e me falando Vem cedo me ver Na lua larga madrugada eu vejo você Sorrindo, olhando e me falando Vem cedo me ver Assim será pra sempre Assim será pra sempre com você Vem cedo Tchau ions